Bora! Ai, eu vou tentar fazer aquela drag com os drags de frente. É isso. Então... Vira o começo. O começo vira. Assim, o comecinho manda. Assim, o que pisa o drag de baixo e o drag de cima. Tenta fazer de frente. Tem que virar muito rápido, sabe? É, tenta fazer de frente. Mas o resto, tenta forçar a virar. A drag vai pegar aquele pedaço, basicamente, a minha coluna não vai deixar. Não vai deixar. Vamos fazer de frente. Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora! Vira, 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 vira! É a forma da música. Vira, vai, torta! Muito bem! Ai, meu pulo! Boa! 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 Boa!